Durante este tempo, as pessoas tiveram a origem da credencial a Jesus de 600 reais e 300 reais. E a partir de agora, qual será a política do mundo que vai garantir uma dignidade muito livre? O Brasil precisa sair desta chacha de miséria e auxílio, precisa passar para a dignidade de salário, emprego e garantir a sua pessoa que ama o gerenteceto auxílio. Obrigado.